Vai, 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 pê, 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 para de quatro vai Ai que delícia And it's new, she's been up by the interlude, tô feeling like he did it, oh, 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 oh em si Quase mudou a meme Da rei Da xota, da xota, da xota Da xota, da xota, da xota, da xota Vai só, vai só, vai só, vai só Passou perto de mim Quando nós passamos vai elas Passa jogando a xereca Passou perto de mim Passa jogando a xereca Passa jogando a xereca Amém